Fazenda Igarapé anuncia para setembro um grande evento que promete movimentar a pecuária e aquecer o mercado. A feira vai ser especializada no melhor da genética animal. A Fazenda Igarapé dispensa comentários quando o assunto é genética aplicada à pecuária. Do município de Igarapé Grande, do Maranhão, para o mercado nacional da melhor genética Nelore. E a feira de genética Igarapé, dos dias 11 e 12 de setembro, confirmará o padrão da fazenda na pecuária. O empresário Naum Riefer, proprietário e idealizador da fazenda, explica as bases do padrão genético do Nelore Igarapé. Nós começamos introduzindo aqui na nossa fazenda as linhagens básicas do Nelore. Nós trouxemos animais da linhagem Carvode, da família VR. Nós trouxemos animais da linhagem Iguaçu, da fazenda Pagador, lá de São Paulo. E nós fomos buscar, junto à família Lengruber, alguns exemplares lá na sua própria fazenda em Carmo, com o doutor Paulo Lengruber. Esse foi o núcleo inicial da fazenda Igarapé. Posteriormente, nós aplicamos as biotecnologias de reprodução, como por exemplo, a ATE, transferência de embriões, a FIV, que é a fertilização de vitro, a IATF, que é a inseminação a tempo fixo, para multiplicar e melhorar essa genética. E nunca deixamos também de buscar os melhores exemplares e as melhores preenheses das mais importantes linhagens lá do sul, como por exemplo, a flagra, prada, parla, enfim, o que havia de melhor para poder melhorar e aumentar a nossa variedade genética dentro da fazenda Igarapé. Nos dias 11 e 12 de setembro, na fazenda Igarapé, um evento para quem deseja investir na pecuária com segurança, uma feira de genética. Os nossos compradores são criadores de toda a região norte, basicamente, e que vêm aqui à nossa fazenda buscar melhoramento genético para implementar o crescimento e o melhoramento de seus plantéis. Eles gostam muito de vir aqui à fazenda, olhar os animais que eles vão comprar, trocar ideias, comentar, e sempre nos perguntaram e nos pediram que colocássemos uma safra inteira de nossa produção para venda dentro do mercado. E é exatamente isso que nós estamos fazendo com a feira de genética Igarapé, agora no dia 11 e 12 de setembro. Nós vamos colocar 150 animais e os criadores vão vir aqui, certamente, para buscar pessoalmente o que eles preferem e trocar ideias. Não é um leilão, é uma feira de genética. Os animais estarão todos eles aqui dentro da nossa fazenda, a exposição, o preço é fixo, não há disputa por lances. E é como a gente diz aqui na criação de gado, quem chegar mais cedo vai beber água limpa. E o nosso objetivo é que nesse dia a gente possa trocar com os nossos futuros compradores as ideias sobre como melhorar os seus plantéis. E o nosso objetivo é que nós estamos fazendo com os nossos futuros compradores as ideias sobre como melhorar os seus plantéis.